E é muito, muito influente para o último EP da banda, que é muito influente. Sempre foi muito influente para as letras da banda. E quem não conhece, a gente recomenda Jane Wacker. A música se chama Meu Melhor Inimigo e é do último CD. A música se chama Meu Melhor Inimigo e é do último CD. A música se chama Meu Melhor Inimigo e é do último CD. A música se chama Meu Melhor Inimigo e é do último CD. A música se chama Meu Melhor Inimigo e é do último CD. A música se chama Meu Melhor Inimigo e é do último CD. A música se chama Meu Melhor Inimigo e é do último CD. A música se chama Meu Melhor Inimigo e é do último CD. A música se chama Meu Melhor Inimigo e é do último CD. A música se chama Meu Melhor Inimigo e é do último CD. A música se chama Meu Melhor Inimigo e é do último CD. A música se chama Meu Melhor Inimigo e é do último CD. A música se chama Meu Melhor Inimigo e é do último CD. Eu não vou lá, que sim Enquanto meu lugar Eu não vou lá, que não me rejei Desse espera, que não me rejei Quem pode encontrar, Jesus, peço a boca, pra ser essa É o melhor inimigo que nasceu, pra ser, pra ser, pra ser, pra ser, pra ser, pra ser E o melhor inimigo que nasceu, pra ser, pra ser, pra ser, pra ser, pra ser E o melhor inimigo que nasceu, pra ser, pra ser, pra ser, pra ser, pra ser Tá, ai, vim, 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 a ver, já tem o barão É o melhor inimigo que nasceu, pra ser, pra ser, pra ser, pra ser, pra ser A gente não defende me a gente, pra ser, pra ser Ah, esta, é, está, não dá pra ser Ah, essa, é, tá, é, tá, é, távingo Ah, não dá para ser, pra ser la sada